Não era esse save que eu tava Assim, não deve mudar nada de um pro outro, porque tem dois minutos de diferença Ou eu não salvei, sei lá, vamos desse aqui Se não me engano eu tinha feito as alterações aqui né Provavelmente Essa aqui eu tinha visto, mas foi bem melhor Depois eu podia fazer um vídeo paralelo das facções do jogo com a realidade Seria... Hã? Facções do jogo com a realidade, seria sensacional Tipo, eu acho que os elfos negros são tipo os Estados Unidos Os nomes são uma mistura de Grécia antiga com Atlântida É, dá pra fazer Terminar a campanha hoje, esse é o plano Que a gente tinha colocado tudo também, que eu coloquei a habilidade do Fênix Pra gente ver ele em combate né Que até agora eu não peguei Tantos mortos, tanta destruição Mas ainda resta uma faísca de esperança Nós vamos destruir o corpo hospedeiro de Amon E expulsá-lo do Kawa Os templários ajudarão na batalha final Por Ayor Irmãos Irmãs Chegou a hora de atacarmos Bem, mesmo um milagre? O'Hannah usou sua ligação com Kala para apelar o plano de Amon Ele forja um corpo híbrido para habitar Ele existe nesse corpo e no Kala Mas ele vai ficar vulnerável até a nova forma ficar pronta E vai ter que convocar a armada dourada para se defender Ainda temos como impedi-los de transdobrar até a Ayor Teremos que desmantelar as centrais de força da rede de transdobra Isso nos dará tempo para destruir a forma híbrida de Amon Bem pensado Quando só lhe restar a forma de templário Atiraremos a pedra angular para expulsá-lo do Kala Ela não o conterá por muito tempo Não, mas será tempo suficiente para o nosso povo cortar o vínculo dele com o Kala e atirá-lo de volta no vazio O otimismo é perigoso Podemos destruir todos eles da órbita E não desperdiçar tanto tempo Como ousa sugerir a destruição do nosso povo? Não aceitarei isso, Alarak O que enfrentamos é um verdadeiro horror Mas temos que resistir Preparem-se A batalha final se aproxima Nós vamos estar prontos para ela Vamos ver, né? Nossa, falta a gente aqui, velho Seu povo está perdido, Atanhas Eu sei que você deseja salvá-lo Mas não será possível Nosso foco deve ser somente a destruição de Amon Destruindo o corpo de Amon e depois libertando meu povo do Kala Ele será atirado novamente no vazio É uma vitória que podemos alcançar É loucura Um risco que não precisamos correr Nós temos que erradicar os protós Queimar o mundo inteiro e tudo nele Não, Alarak Se pudermos salvar meu povo É o que faremos Não se oponha a isso Claro, só ofereço sabedoria Se não quiser ouvir Para mim, aquele personagem que aparecia todo sombreado na batalha lá do Do Zeratul que aparecia Que era aquela batalha final que tinha O cara que aparecia na foto sombreado para mim parecia muito Alarak, velho Que estava comandando os híbridos Então pode ser que a gente tenha uma surpresa aí Eu estou achando, não me digam Aiur Alguns do meu povo vêm pela primeira vez Eles nasceram em Shakuras e só ouviram histórias da nossa terra natal Eles verão muito mais Agora que o poder da pedra angular está quase em nossas mãos Zeratul falou a verdade Ele nos levou a esperança Sim Mas não como imaginávamos Mesmo assim, sua devoção incansável nos deu esta chance Eu o honrarei para sempre por isso E eu também Eu também A matriz que se ônica foi ativada aqui 3.000 anos atrás Estranho Um evento tão feliz E só sei dele pelo que ficou registrado na história Eu não sinto a memória Não posso falar da alegria que os protóis sentiram quando o primeiro pulso carregou a matriz fisiônica Ou pela torrente de pensamentos que correu pelo Kala E pelas mentes dos orgulhosos Kalai Mesmo assim, sabemos tudo o que precisamos saber dessa época, Rohana Verdade Mas você precisa entender Eu tenho pouca experiência na invocação de lembranças Meu relato pode conter falhas Imperfeições Talvez seja assim que nossas histórias devem ser vistas, afinal De forma incerta Vistas apenas pela janela da época em que se vive Ok, alguém mais que fale alguma coisa? Hierarca A pedra angular está reagindo às energias do vazio da superfície de Ayur Mas nessa escala Só pode ser Amon Quanto tempo falta para a pedra angular ficar pronta? Não sei, ela só foi usada assim uma única vez A pedra angular mostra sinais claros de adulteração Deve ter sido aquela criatura Narudi mencionada no relatório do engenheiro Swan Foi adaptada para drenar as energias do vazio dentro de Kerrigan E armazená-las até que pudessem ser usadas para reviver Amon A fundação está aí Mas não foi feita para abrigar as energias completas de um Zéonagar Você dará um jeito, Carax Se tem uma coisa que eu aprendi É que você não descansará até obter o resultado Sem pressão Sem pressão, Carax Mas vai ser difícil A pedra angular foi criada para ser um recipiente Não uma prisão Não é que ela esqueceu tudo que ela sabia, João É que ela tinha tipo o Wi-Fi dos Protoss, tá ligado? Você jogava na rede e falava assim Ah, quero saber tal coisa que aconteceu Pronto, sei Eu tenho lembranças nítidas de aí Ainda sinto a brisa quente de Aldera O sol aqueceu o meu corpo todo O conselho de pretores também me levou a Aldera quando eu era pequeno Foi lá que ativei minha primeira lâmina PC Nunca vi um Protoss pequeno Foi o momento de maior orgulho da vida dele Ele sentiu tanto propósito Tanta certeza de sua existência Estou ansioso para ver pela primeira vez Esse lugar que ele tanto amava Essas suas memórias São de outro lugar Aquele mundo Não existe mais Então construiremos um melhor ainda Tá certo então Aqui as que eu não gastei lá né Só ignora Tá, vamos finalmente para a missão Olha o galera que gosta de falar Pra ele não é o fim do mundo Não é o problema As centrais de força da matriz psionica podem ser acessadas de três pontos em Aiur Temos que nos dividir para destruí-las Vou coordenar seus esforços com os do executor a partir da lança de Adun Podemos começar assim que você estiver pronto, hierarca Estou pronto A matriz psionica é o coração vivo de Aiur Formada por uma treliça de cristais caidarim Incrustados na crosta do planeta As centrais de força só podem ser acessadas de três pontos Se nós as destruirmos Vamos desativar a rede de transdobra Eu vou enviar três tropas Vamos destruir a matriz antes de Amon convocar a armada dourada para Aiur Só comprar o TSS dele não tem onde ligar não mano Corazon, Alarak Entrem na cidadela do executor para chegar à primeira central de força Temo que a cidade esteja infestada Não importa Nós vamos eliminar os herbs de Chalk Nem que eu mesmo tenha que fazer isso Você está falando com o Grand Lorde Por enquanto não tem nada que dá para fazer de conquista Não perder nenhuma unidade para a energia psionica Encontrar ao menos 15 unidades com a habilidade de recuperação de carácter Não tem isso ainda Então esses são os herbs que derrotaram você? Paracéticos Eles também cairão diante do meu poder Você também né velho Diga-me Como você pôde perder Aiur para esses animais? Eles pularam e mastigaram as suas naves Os herbs já foram a maior das ameaças que meu povo enfrentou Só um touro para subestimá-los Muito bem, eu me pudo a sua experiência Sua experiência de touro Eu não quero nem pensar no que você faria sem mim Você está prestes a descobrir Este portão está selado pelo outro lado E eu devo me mover entre as sombras para abri-lo Eu trilho o caminho das sombras O inimigo nunca vai me ver Super Vigias Eles podem detectar a minha presença Melhor em nós A honra é minha É não Você já acabou? Ou eu tenho que continuar matando os zerds? Fácil O portão está aberto O cara é seu dedo Finalmente Então vamos continuar Forra minha vontade Forra minha vontade Assim eu desejo Só o que eu quero Forra minha vontade Não Não concordo mais a escolher Conforme a minha vontade Só o que eu quero Assim eu desejo Assim é a hierarquia da ascensão Você está falando com o Grão-Lorde Ou eu acho que eu quero Eu trilho o caminho Não me fale Agora Só o que eu quero Agora que roubando o rio do apesar Não me faça perder tempo Temos que traçar Faça sua solicitação Assim é a hierarquia da ascensão É claro que você precisa Não me faça perder tempo E como você vai me servir Nós apoiamos nossos aliados Só porque eu quero Assim é a hierarquia da ascensão Não concordo com essa história Conforme a vontade Assim eu preciso Só porque eu quero Nosso caminho está bloqueado Parece que eu preciso me filtrar nas tropas inimigas Para desbloquear o caminho adiante Essas mutaliscas estão atacando em massa Eu faria o possível para permanecer oculto se fosse você Dá para eu matar uma suzeranda aqui Assim eu desejo Só porque eu quero Conforme a minha vontade Não chega lá Nas berusada Nerás gulio Há muito a ser feito A honra é minha Nós apoiamos nossos aliados Há muito a ser feito Os Dailan são nosso futuro Essa é daí A honra é minha Putz grila meu Há muito acertei Como é que eu não passo aqui Um assassino treinado Das sombras Nós apoiamos nossos aliados Os Dailan são nosso futuro Estamos quase na central de força Prossiga senhor supremo Eu receberão ordens de você E aí E aí O que é que você precisa De mim Eu forco Na minha vontade Eu estou Eu estou Eu preciso Eu forco Minha vontade Só um pouquinho O Alarak chega de ser sabedoria de OP e não tem zoom no cara E soltava nada Estava só brincando de empurrar o amiguinho A camara interior está completamente lacrada Minha furtividade será inútil aqui Então vamos tentar uma abordagem mais direta Proteja-me enquanto eu me preparo Os Zergs sentirão meu poder crescente Não há muito tempo Não faça-me Precisa de orientação? Nós apoiamos nossos aliados Os Dailan são nosso futuro Neras Guglio Há muito a ser feito Os Dailan são nosso futuro Neras Guglio Neras Guglio Neras Guglio Bônus para baixo Eu ataco o inimigo Nós apoiamos nossos aliados Quase Só mais um pouco Os Dailan são nosso futuro Neras Guglio Neras Guglio Eu trilho caminho das sombras Que inacreditável Você não saiu explodindo a porta Nem os Zergs Nem a estrutura de energia Vão voltar a nos perturbar Contate os outros e fale da vitória Que eu dei a você O Hanna Alarak e eu destruímos a Central de Força Diga aos outros que eles já vão começar Faz uns meses mais só Tem playlist do dois Wings of Liberty Do Remastered e do Heart of Swarm No canal aí Carax, Fenix A perda da primeira estrutura de energia Não passou despercebida Os híbridos se reuniram para defender a área Ótimo Eles vão conhecer toda a extensão da minha linha Eu falando que queria jogar com o Fenix E uma missão só dele aqui basicamente Os híbridos são inimigos poderosos E se formos enfrentá-los Precisaremos de ajuda Eu passei muito tempo estudando a energia do vazio Acho que posso reciclar algumas unidades robóticas E estruturas de Amon Então vamos montar o nosso exército Para que os híbridos caiam diante de nós Amon não prevalecerá O que será? A Yur será restaurado O progresso? Um imortal? Eu não posso liberar o piloto das garras de Amon Mas talvez eu consiga tomar o controle dele Eu não estou detectando unidades robóticas a frente Acho que agora seria um bom momento Para transdobrar alguns canhões de fótons É verdade A matriz psionica será destruída A matriz psionica será destruída É só porque eu acho que a gente vai poder pegar uns arco Estamos unidos Um modulador está sempre Tudo para usar automáticos E que posso ser útil? Vai e será útil Pense a um bicho pro levo A mão não prevalecerá Aparecerá Naku a mão Aiu A estrutura de energia está adiante Mas a área do tempo é enorme Sentinelas Imortais Colossos Aniquiloides Precisamos reciclar o máximo possível Antes de prosseguir Calma lá Que eu preciso pegar aqui também Calma lá Que eu encontrarei a solução Calma lá Quero um outro sentinela agora Aiu será restaurado Cristão Eu posso reciclar o portal E a central de robótica nessa área Ó Então poderemos complementar nossas forças Com as unidades que quisermos Um plano inteligente Não prevalecerá A matriz psionica será destruída Assim será Assim será Cristão Pois não Yeraca Ai Yeraca O que pode ser útil Nosso propósito nos guia Eu estou curioso Modulador Você poderia tomar o controle de mim? Se os seus sistemas estiverem comprometidos por a mão Sim Eu acredito que poderia purificá-los Hacker man Assim será O progresso é... O progresso é... Opa Somos... Todos templários Você precisa de mais gás vezes pena Em que posso ser útil? Eu tornei para servir Eu tornei para servir Eu tornei para servir Assim será A matriz psionica será destruída O caminho é para lá Mas eu vou para cá Na verdade o caminho é para cá Na verdade o caminho é para cá Eu vou para cá Então Tem que comprar o objetivo O caminho é para que nós A matriz psionica será destruída Irar O caminho é para cá O caminho é para cá E eu estou Brighton O caminho é para cá 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 eu acho que o outro vídeo deve ser para parte do Arclives o que passa energia para as coisas é o... caraca só preciso de mortais eu estou indo de canto em canto não mata não mata eu comprei a missão e eu começo a matar esse sentinela meus sensores estão mostrando vários aniquiloides à frente reciclá-los seria arriscado mas o poder de fogo dela seria um recurso precioso o progresso é a conquista dos corajosos assim será eu confio em você estamos unidos oi acredito que você tem razão amigo fênix vamos seguir para a central de força perdi muita vida perdi muita vida vou pegar mais uns eu encontrarei a solução imortais oi esse bicho bate em área ele tirou tudo de vida das minhas unidades eu encontrarei a solução hierarca eu sou a lamina de ardanis pois não hierarca o progresso é você não tem milhares suficientes somos todos templários nosso propósito nos guia a matriz psionica será destruída assim será a yur será restaurado o progresso é a conquista dos corajosos o progresso é a conquista dos corajosos pois não hierarca o progresso é a conquista dos corajosos pois não hierarca estou detectando um polo robótico por perto se conseguirmos tomá-lo podemos construir colosso se tu nos guia estamos unidos assim será a yur será restaurado espero que tenha recurso para fazer colosso porque eu não tenho o progresso é a conquista dos corajosos o progresso é a conquista dos corajosos o chanala a rai o nosso propósito nos guia assim será a matriz minha perícia é sua estou ouvindo assim será o nosso propósito nos guia o modulador está sempre preparado o nosso propósito nos guia vamos lá tem um mortal que não tem vontade de viver tem vontade de viver Vamos dar ele Aquele save maroto aqui O trânsito tá foda aqui Opa, que bom que vocês tenham gostado pra mim um colosso aí Tá presando, pode voltar aqui pro meu colosso, tá? Volta aqui Não, tá agora tendo três Será mais um save por garantia já que eu peguei mais um colosso Dá licença família A passagem está aberta O bicho não dura dois segundos Uau, que difícil É, colosso de livris Com o híbrido eliminado, podemos destruir a central de força Pronto Mas a matriz não deveria ser desmantelada assim Ela liberou uma onda gigantesca de energia psionica na superfície de Ayu Por Arthanes Hierarca Temo que você esteja em grave perigo A energia psionica está se acumulando na caverna atrás de você Se ela chegar à sua posição Se ela chegar à sua posição E os guerreiros vão se juntar às suas forças agora O destino nos aguarda Vamos dale rapazes O futuro é nosso Beyblade, vai Sejam rápidos, meus irmãos A energia psionica já indo à entrada da caverna Continuem lutando, guerreiros Canalizarei os ventos astrais para curar suas feridas Juntos, somos fortes Uma astrologia Um plano ousado Não pode haver dúvida Juntos, somos fortes Os purificadores estão lutando perto da sua posição, Arthanes Nós quase destruímos um aglomerado de colmeiras Ah, eu estou chegando, meu nobre Não pode haver dúvida Nós venceremos Nosso Não pode haver dúvida Nós servimos ao seu comando Nós venceremos Avancem, as energias estão se aproximando Aí sim, eu quero que dá Um plano ousado Velocidade de ataque Juntos, somos fortes Nosso caminho é evidente Juntos, somos fortes Nosso caminho é evidente Um plano ousado E os templários E os templários das trevas estão pouco à frente da sua posição, Arthanes Cuida aí, meu filho Eles estão quase destruindo a última glomerado de colmeiras Beleza, estou chegando Somos fortes Não pode haver dúvida Não pode haver dúvida O destino nos aguarda Venha o Merassim Vários fernes, Nairos, estão defendendo a última central de força Meus templários das trevas ajudarão você a destruir Aurora, nós venceremos O futuro é nosso Vamos dali, vamos dali Juntos, somos fortes Juntos, somos fortes Matem os Zanx Estamos quase lá Juntos, somos fortes Abraão de força Quando ela cair A matriz psionica será desativada Você conseguiu, Arthanes Nós impedimos o avanço da armada dourada Por enquanto Iniciando a computação dimensional Valeu, falou Maravilha, as três conquistas Não consigo imaginar a profundidade da sua tristeza, Arthanes Mas, um templário tão nobre, agora é um monstro Eles foram aprisionado Eles foram aprisionados num corpo controlado por Amon É o mais horrível dos destinos Mas o que me dói é a incerteza que sinto ao pensar em encará-los São os irmãos São os irmãos Irmãs Quando matarmos essas agominações Nosso povo testemunhará lá de dentro Serão observadores silenciosos Ou já se perderam no esquecimento Posso me oferecer pouco conforto ou certeza Mas saiba que o que você faz é o único caminho Pois é, meu querido Não adianta ficar se remoendo com o de culpa aí, não As naves-mãe Taldarim chegaram para aumentar nossa frota Tem que admitir Elas são impressionantes Quero ver se é impressionante Nós somos a alma da força Como assim, velho? A nave-mãe é só dos Taldarim? Ah, zoado demais Só pode haver uma nave-mãe ativa de cada vez Poxa Eu não vou abrir mão das transportadoras para a nave-mãe, velho Agora eu adoro a nave-mãe dos Protoss Isso aqui é novo Ela está atacando enquanto as unidades estão no buraco negro Porque antes as unidades sumiam, né? A transportadora chegou É, vamos de nave-mãe, vai Só porque estamos chegando no final do jogo E a nave-mãe ainda não foi usada Milagre, ninguém ia falar nada nesse lugar A galera é marromada O Fênix eu já vi agora, né? Eu não preciso dele Sobrecarga de escudo Qual que era? Era sobrecarga de escudo que estava dando análise aqui Sobrecarga de matriz Tá Unidades aliadas se tornando vulneráveis por 5 segundos Parar o tempo Correio todas as estruturas e unidades inimigas por 20 segundos Esse aqui é roubado Vamos testar Roubadíssimo Agora que a matriz psionica caiu Amon não pode transdobrar a armada dourada de volta a Ayor para defendê-lo Temos que destruir o corpo hospedeiro de Amon antes que ele acorde completamente Pelo bem do nosso povo, não podemos vacilar Ouviu o vacilão? Não tem um filme chamado Hospedeiro? Ih, hackearam o sistema aqui, hein? Mr. Robot Ixi, marido Vai instalar o Baidu na nave, velho? Caramba, mano Suas ações não fugiram aos meus olhos, Artanis Seus planos não estão ocultos de mim E você está atrasado Contemple a forma do seu Deus A combinação de um ciclo iniciado com o nascimento das estrelas Assim como foi seu começo Eu serei seu fim Aceite a verdade, Artanis Seu povo Suas crenças Seu cala Tudo é mentira Não resta nada De vocês Você está enganado Finalmente estamos livres para ser algo mais E você não vai nos deter Prepare-se para o poder total dos primogênitos Bonito Então, esse é o Corpo Hospedeiro de Amon Bomba nuclear Uma abuminação feita da carne dos nossos irmãos E da carcaça da supermente De fato, hierarca Meus sensores indicam que ele está consumindo energias no vazio Numa velocidade alarmante Nesse estado Nem nossas armas mais poderosas Surtirão efeito contra Amon Esses tentáculos Eles geram energia do vazio Drenando toda a vida ao redor Para alimentar o corpo hospedeiro Eles precisam ser destruídos A área ao redor deles foi desestabilizada É quase como se ele estivesse terraformando a área Transformando-a no vazio Espera Os estilhaços estão abrindo fendas Estão evocando entidades Para defendê-los Então estamos ficando sem tempo Guerreiros Preparem as lâminas Hoje lutamos pelo futuro de Ayur Hoje? Até agora estava fazendo o que então? Só hoje a gente está lutando pelo futuro de Ayur Beleza Só hoje Eu estava brincando Os estilhaços do vazio precisam ser destruídos Para atingirmos o Corpo Hospedeiro de Amon Boa luta, Templários Declare sua vida Deixa eu lembrar o que eu tenho que fazer aqui Destruir o cristal Destruir o fragmento com a ajuda das forças protossas aliadas Destruir dois fragmentos do vazio com menos de 150 segundos de intervalo Ou seja, eu tenho que deixar dois completamente limpos E fazer ao mesmo tempo depois O vazio reflete a minha vontade E a minha vontade é a sua destruição E aí A mão não para de abrir fendas para proteger os estilhaços Ih, meu cara já ficou preso ali Nós precisamos atacar Antes que os defensores nos sobrepugem É, realmente já estou percebendo isso Vou atacar com os gatos pingados que eu tenho Vou tentar reforçar essa região aqui com a torre E vou atacar esse debito Putz, já tem um cristal aqui no meio 150 segundos, né Vou fazer milagre Definitivamente vou fazer milagre Melhor montar um reserva decente do que lá todo mundo morrendo Pois é, finalmente vai acabar no que vem Convenhamos que o final da parte 3 foi muito forçado Porque não deveria acabar ali Eu já estou aí com o negócio enchendo meu escudo Não precisa me apressar porque não tem tempo a missão Tem que fazer as coisas direito Bem feitas Se bem que vai ter uns reforços protosses Eu não sei onde vai aparecer Mas enfim Tem que construir a usina ainda Agora eu estou fazendo as minhas naves destruidoras Vai ver o Star Wars novo? Vou, mas acho que não no cinema Esperar sair depois Por que você está falando do Star Wars? Tá Quase acabou de conseguir parar aqui Acabou mandar mais um aqui E C, 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 C Fechou Tá, vamos destruir essa base aqui embaixo Embora aqui está mais vulnerável Serei da maneira que vim Serei da maneira que vim Se não, eles atacam com um certo delay Eu não vou gastar energia antes disso Nossa, deu tempo de salvar o Pilar Não acredito Volta para lá Melhorar a sua ordem Melhorar escudos Ah, então Eu quero chegar pelo menos nesse segundo aqui E eu destruir esses dois juntos Esse é o plano para fazer a conquista E eu esqueci o outro objetivo Sem ser de destruir nesse tempo Tá, vou ajudar os reforços lá Aqui só sobrou o cristal agora, aparentemente Eu interromperei o ciclo dos El Naga Artanis Detectei um grande número de entidades do vazio Indo atacar o nosso Nexus Prepare-se para defender Fala para eles que eu não estou Melhorar o ataque ao voador Antes que a gente fale aqui Que você precisa de mais que Pilares Energéticos Vamos construir Pilares Energéticos E aqui porque esse aqui está quase destruído Vamos construir uma bateria de escudo ali também O negócio está louco É, de vez que não é boa a missão loucura A outra foi muito tranquila Agora é avançar para cá mesmo Só deixa eu chegar essa galera aí Pode até colocar um negócio para treinar aqui As distribuidoras Não, tanque de cerco não, tanque de cerco não Tá maluco o bicho Ok, vamos limpar o caminho em volta aqui Será que em 20 segundos eu consigo destruir os dois negócios? Muita gente Em um intervalo de quantos segundos eu posso destruir esse? 150 Eu posso destruir esse Parar o tempo e ir para o outro Eu sei que eles estão travando meu querido Calma Acho que eu tenho que destruir ele Senão não vai parar de viver Acho que o negócio demora para destruir Nós conseguimos Guerreiros, avançar! Tome cuidado Destruir o mestilhaço do vazio aumentou a força dos outros quatro Que beleza Então não vamos tentar não querer A base está sendo atacada Aprimoramento concluído Volteza Perdão Eu vou te deixar os distribuidores focando no negócio aqui Vou te deixar destruidoras focando no negócio aqui Vou te deixar destruidoras focando no negócio aqui Não deu tempo ainda Minha nave está morrendo Não sei que eu passei na tacada Mas não tenho o que eu posso fazer no momento Perdão Estou preocupado O que é Protossplayer? Meu Deus Quanto menos estilhaço do vazio, mais força o ciclo Por que não deixar apenas um? Não sei Acabem com os inimigos e nossas forças darão auxilio adicional Eu sei que eu vou construir aqui um Paranauê de Nexus e a Spenna Mais sombra Mas tem três guys, muito maravilhoso A frota da morte chegou A frota da morte chegou Declare sua ordem Ok, vamos tentar se aproximar desse posto avançado aqui Que esses reforços podem ser até bem úteis pra gente Nossas lâminas encontraram o inimigo Vamos botar o cristal aqui pra ganhar o ataque speed O que é bom? O que é bom? O que é bom? Até que a gente deu conta do Thor Eu posso colocar uma daquelas torres aqui no meio Porque aí ela pegaria as duas pontas do mapa É, pode começar a mandar o trabalhador aqui Todos vocês vão te servir Eu trago a ordem Beleza, cara Hierarca, detectamos várias entidades voadoras seguindo para o nosso ponto do Nexus Ah não, pra que fazer isso? Tá tudo tão legal, todo mundo feliz, todo mundo se divertindo Quando liberar os reforços, aproveita que eles vêm com bastante unidade inicialmente O inimigo só resta destruição É, então, né Eles estão aqui, nas sombras Essa torre de missil destruiu todas as minhas naves Deixa eu matar primeiro essa galera que tá vindo aqui Você não tem minérios suficientes 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 Excelente Excelente Eu sou a voz do Eclipse Essa torre que vai ajudar bastante Pelo menos sobrou bastante tormento pra usar Aquela torre de missil limpou minha galera Eu sim Aprimoramento concluído Isso Adrian Você não tem среди E não tem nada Feita Há ele Outro portal intergaláctico Mais um laboratório avançado para liberar a nave-mãe Canhões... Bater... Desculpa... Depois faz um canhão na frente dela Mais sondas... Preciso de muito cristal aqui Ok, vamos lá ver agora os reforços Reforços da superfície Nave-mãe 1000 Preciso de muito mais transportadora do que nave-mãe no momento Então... Vou dar um save aqui para conseguir fazer a conquista Para não perder esse progresso maravilhoso Declare sua lote Mer... Bom trabalho hierarca Meus nerazine estão entrando em posição agora Realmente está vindo uma quantia considerável aqui Dá para brincar, é só parar o tempo Já que só para as unidades inimigas mesmo Opa, opa, opa Parou, parou a brincadeira Parou Parou... Ihhh Que time vocês em Que time vocês em Que time vocês em Vamos para as unidades inimigas Vamos para as unidades inimigas Mais 3 ou 4 canhões Onde vocês estão indo? Mais 3 ou 4 canhões Mais 3 canhões Mais 3 canhões Mais 3 canhões Mais 1 canhões Mais 3 canhões Sobrou alguém deles ali? Só tem o outro Só tem o outro Então só tem o outro Ah não O que é isso? Bom, tem alguém deles vivo aqui que eu estou vendo ainda, então espero que seja suficiente para contar a conquista Super absorvente Propaganda de alguma marca? Não sei E aí, Taurox Obrigado pela assistência Objetivos, bônus concluídos Eu vou tirar de perto essa galera aqui porque é uma garganta de fora, né? A frota da morte chegou A destruição A frota da morte chegou Obrigado Braças Não tem a garganta a mamãe Muito sabe Eu estava cansando a cabeça e não vi o ímã Até que eles mandam bastante gente, não é um pouquinho não Destruíram de novo meus canhões aqui Lá vem mais inimigos Lá vem mais ajuda Eles estão venecendo fortificações no purificador agora, nós o seguiremos na guerra aqui em África Tá chegando galera, tá chegando A frota da morte Sua purificação está próxima Recua mesmo que o bagulho vai ficar louco A minha mãe deve estar com a minha né A frota da morte chegou É... 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 Acho que aqui na verdade é o dos que estão aqui embaixo Acho que morreu todo mundo Está quase pronta a nave-mãe. Vamos fazer outra coisa agora. Polo de robótica e imortais. Para segurar o dano dessa galera aí. A frota da morte chegou. A vitória chegou. Chegou a nave-mãe. Minha determinação é de ferro. Não vou tolerar tolices. Surpreenda-me. Nós somos a alma da força. Hierarca, meus templários das trevas vão atacar. A frota da morte. Preciso de outra bateria de segura aqui. Só não dá conta não. Tem muito dano. Onde vocês vão atacar? Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Uma ordem digna. Pelo nosso direito. Vou juntar todo mundo aqui em cima. Vou parar o tempo depois. A gente vai para cima com tudo. Essa é a galera. Bora, purificadores. Vão e purifiquem. Faz sentido, já que eles são os purificadores. A frota da morte chegou. Vem a nave-mãe. Vem a nave-mãe. Vem a nave-mãe. Pô, vocês mandaram... Vem a nave-mãe. Vem a nave-mãe. Vai ter que servir. Deixa eu dar um save aqui. Porque vai dar muito wins aqui com certeza. Não vou tolerar tolices. Vamos limpar essa bagaça. Uma ordem digna. Primeiro essa prefeitadora aqui. Para o tempo. Para o tempo. Na verdade. A gente seguiu Дemais que eu sei em português. A maior parte dessa galera. Vem a nave-mãe. Os estilhaços restantes estão emitindo energia do vazio. Adocinar-se deles é muito perigoso. Quanto é perigoso. E aí. Quem? 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 Meu amigo Dá uma laca Que merda é essa? O meu exército foi limpo Opa, onde vocês pensam que vão? Pode não Para parar o tempo nem gasta negócio, aparentemente Três imortais Você não tem minérios suficientes Ok, vamos lá de novo Contanto que haja bloco, acho bom valer a pena Vamos ruxar para cá A frota da morte chegou Veja a sua ordem O cara que você queria espirar o meu reto de aço aqui Tô com todos os mestres dormindo negros Ao grão norte Este universo Será Redimido Você não tem minérios suficientes Temoários das trevas Ataquem com toda a sua fúria Tamanho da toda a fúria de cinco anos Sim, a Nave Mãe fala com a mamãe Aí ela vem os tal dali Seu senhor exige o sangue do deus negro Não me decepciona Todos os três postos avançados estão seguros, Artemis Agora, vamos dar cabo de amor Estamos de acordo Dessa vez Vamos lá, todo mundo junto Espera chegar que eu paro o tempo Ruxa, 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 ruxa A base deles é muito perigoso Vão lhe fazer Vão lhe chamar o mundo Tudo nosso, tudo nosso A vitória se aproxima, meus irmãos Lutem com tudo o que vocês têm Na ordem de guia Estamos de acordo Sucesso total absoluto Se não tivesse a habilidade de parar o tempo Vou lhe fazer o favor Aqui é o último lugar Eu já estou ruxando loucamente Ela pode destruir tudo que está antes do portal Aí está de boa Um belo plano O problema é o portal Chegando no portal ali é literalmente um inferno Não para de vir bicho Você não tem minérios suficientes Não para de vir bicho Não para de vir bicho Não se chamar o meu Elas foram proibidas Não para de vir bicho É importante Ele está rindo Ele está rindo Aguardemos agora a habilidade de parar o tempo e voltar Pode até esperar mais perto aqui, não tem problema Até a nave mãe concorda comigo, um belo plano As lâminas de Shakuras descerão sobre o inimigo Não, não chato a galera, não Tem que descircular o outro lado, deu pra dar uma olhada ali Quer falar alguma coisa? Quero Vamos lá, falta metade do tempo ali para parar o tempo Se bem que está chegando os reforços aqui agora, se viesse os três ao mesmo tempo seria uma maravilha, mas não vai vindo Não vou tolerar tolices Pois é, e não vai tolerar tolices, então se eu fizer merda aqui já sabe né Pelo nosso direito Guerreiros, matem todos que se opuserem a mim Guerreiros, acendam suas lâminas, levaremos a luta a real Não sei se esse pedaço mais coitinho né velho, um minuto aí ó, um minuto 40 Pelo nosso direito Aqui não dá, vai tá brotando o tanque a vapor daquele portal ali Um belo plano Sai do meu pilar Sai do meu pilar Sai do meu pilar Tem muito tanque a vapor ali ó O negócio tá feio O negócio tá feio Dessa vez Contanto que haja glória Não dá mano, tem que... Uuuuuh Pegar um toque chato Estamos de acordo Dessa vez É, tem que te serva Tem que a vapor É... Vamos rolar Vou me fazer o favor Um belo plano Uma ordem tímida Limite de suprimentos alcançado Calumnia Deveria deixar fazer até o máximo Porque não tem que ter limite não Esse cara tá tirando o exército do... sei lá, do limbo aí mano Tô aqui humildão Quase lá Quase lá Essa é a minha renda maluco Dá pra fazer mais duas bases também, mas nem precisa Assim, nas dificuldades mais altas com certeza você deve precisar né Cinco segundos Boa noite pudim Quatro Três Dois Um Foi É agora O push final Estamos de acordo Chegou a hora irmãos Todas as nossas esperanças dependem desse momento Sem pressão né Artanis Abandonem o medo O fim de uma era Se aproxima Wipe, toma wipe a mão seu lixo Manda Todas as naves Preparar armas Imediatamente Não Minha sonda Ufa Salvou a sonda Amon defensor das sondas E assim você resolve um problema igual um Protoss Não tem como ruxar, eu tentei, você viu? Yo! Todas as conquistas, agora acho que é a última missão né? E finalmente vou poder jantar porque já é quase 9 horas Ai ai, o que eu não faço para os meus caros inscritos? Sacrifício diário, estou aqui morrendo de calor meus amiguinhos Você surpreendeu meu povo Hierarca, ele sabia pouco sobre a bravura dos Templários, alguns até se impressionaram Eles lutaram com nobreza Alarak, é uma honra tê-los ao meu lado, eles admiram sua convicção e sua vontade Eu deixo para fazer essas missões boas, vocês falarem em outro dia Se sairmos vitoriosos hoje, eles continuarão comigo? Se eu quiser Mas agora não é hora de confabular sobre o futuro Não quando minha vingança está à espera Foi uma benção conhecer você, Arcanos Chamá-lo de amigo, não só por causa de uma memória, mas pela nossa vivência Nossa jornada ainda não acabou, amigo Fênix Se vencermos hoje, saiba que a glória de construir uma nova civilização nos aguarda E vou precisar da sua ajuda para fazê-lo É uma tarefa pela qual eu anseio muito Só que eu não quero mais ser chamado pelo nome Fênix Vai ser AV Fênix É uma honra poder escolher o meu próprio Será Talandar Beleza, Fênix Talandar, aquele com um coração forte Um nome adequado Talandar Fênix é o seu nome Então, assim será Hierarca, está feito A pedra angular do Zeonaga está pronta para uso? De fato Porém, a duração do efeito ainda me preocupa profundamente É nossa única opção Temos que acreditar que haverá tempo suficiente para argumentar Aconteça o que acontecer Se morrermos, morreremos como templários E agradeço por isso Pela sua fé em mim É minha eterna honra serví-lo, Hierarca Deixa o nome do cara, velho Fênix Ah, aqui acho que eu não quero trocar nada Parar o tempo ajudou pra caramba a última batalha Esse sobrecarga de matriz também é muito útil E esse da barreira também, muito bom O do reforço é muito útil para montar exército rápido Ah, vou assim mesmo Está tranquilo Você sente a esperança, matriarca? Sim Se der certo Será uma nova chance de criar a sociedade unificada com que sonhamos em Xapuras Nós vamos preservar as tradições dos Nerazim Eles não serão esquecidos Com o tempo, talvez Eu temia que perdêssemos nossos costumes Artanis Mas depois de trabalhar com Paldarim e Purificadores Vejo que isso é inevitável As tradições tem que mudar junto conosco Talvez um dia... Usar toda a missão ia ficar muito roubada, velho Nas finais, beleza Assim como vocês abandonaram Kala e o sistema de castas É o preço que pagamos para nos tornarmos um só povo É no que eu creio agora Você parece aflito com todas essas perdas e hierarca Como poderia ser de outra forma? Mas o que você está sentindo é só preocupação com a tarefa Convencer o nosso povo de que eles precisam abandonar e consideram mais sagrado Você me convenceu Logo eu que colocava o Kala acima de tudo Você sabia do risco da conexão para nós De fato Eu não percebia a possessão Mas era horrível Eu assistia a tudo em silêncio enquanto lhe transformavam A maldita sabia de tudo Não consigo nem imaginar o sofrimento que eles passaram lá embaixo A libertação pela qual eles anseiam Maldita sabia de tudo Bom, acho que agora a gente vai enfrentar a Protoss Então acho que seria... Melhor pegar a reconstrução Esse aqui é bom que ele mata uma unidade grande muito fácil Aqui tudo bem Esse aqui também Acho que estou satisfeito com as minhas escolhas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Última missão Carai Hierark Hierark A pedra angular está pronta Aguardamos o seu comando Carax Abra um canal para toda a nossa frota Eu falarei com os Templários Ih, rapaz Aí pediu muito de mim Eu sei lá as dificuldades aqui Eu não posso perder nenhum Nexus Ferrou Ou são irmãos Pois resta pouco tempo Tudo o que sobrou da nossa raça Nossa civilização São aqueles ao seu lado agora E os corrompidos abaixo de nós Na superfície Outrora Nosso povo se incumbia de cuidar de uma galáxia repleta de promessas Em nosso orgulho Divididos Nós Fracassamos no nosso dever sagrado E caímos em ruim O Kala Criado para trazer unidade Acabou acirrando as divisões Sua promessa Era uma mentira Hoje A mentira chega ao fim E com isso Nosso preconceito E nossa arrogância Serão coisa do passado Pois agora Lutamos com a crença De que nosso povo Não encontrou seu fim Caraca Arrepios De que nós Protóis Nos mantemos ligados Pela crença Na unidade E de que Erigiremos Uma nova civilização Altiva E grandiosa Lacrou A galera não se animou não A pedra angular está no lugar hierarca Vai levar tempo até energizá-la por completo Os Nerasi estão prontos Os Nerasi estão prontos Nós vamos proteger a entrada norte do tempo Os purificadores e eu vamos proteger a entrada sul E eu conquistei a primeira linha de batalha Amon vai conhecer minha ira Em primeira mão Minhas tropas vão garantir a segurança da pedra angular E irão nos proteger também Nós vamos mandar reforços para suas tropas quando podermos Hierarca Os Ergs estão nos cercando Mas e a armada dourada? Desativar a matriz psionica atrasou a volta deles, mas... Amon vai trazer todo o poderio da grande armada para nos enfrentar Não resta dúvida Mas nós não seremos derrotados Nós somos os Dailan Unidos como nunca Entaro Atum Entaro Tashadar Entaro Zeratu Ó Caramba Artanis Seus executores não vão conseguir proteger as entradas do tempo para sempre Esteja pronto para ajudá-los a qualquer momento Mas minha filha, é isso que eu vou fazer, né? Deixa eu ficar olhando todo mundo e morrer Você não tem minérios suficientes Vamos lá, né? Vamos lá Ficar aqui embaixo na verdade Porque se precisar vir no meio primeiro Mas já vou começar a acumular gás aí Tem uma segunda base que dá para fazer aqui já acumulando gás Só que tem uma outra entrada aqui? Não, tá de boa Vamos lá Pois é, é uma junção dando Liberty com a última missão de Zeratu O inimigo se aproxima O inimigo se aproxima Nerazzin, aprontem suas lâminas de dobra Nós vamos proteger a linha Eita carai Os caras não vem com pouco não Pelo menos tem cada herói em cada ponta, né? Eu sei Conto claramente das mutaliscas aí Eu sou a voz do Eclipse O inimigo se aproxima O inimigo é o vazio O inimigo é o vazio Expande logo a base Vou juntar os 400 Não vai dar para manter tanto ataque assim de seguida A um que nos cercar de todos os lados Apresente-se meu sobrinho E enfrente a Mharaque O Senhor Supremo dos Daldarim Por que eu estou aqui mesmo, Laraki? Beleza, né? Mas, pela lógica, o próximo ataque vai vir no leste. Já está até aqui o ataque. Já dá para ver. Vou deixar o pilar em cada lado, porque aí vem aquele bônus de taxa feijou. A mão está sondando nossas defesas, procurando uma fraqueza. Não demonstrem fraqueza. Posso falar, né meu filho? Sem pressão. Podia ter o Artanis para lutar comigo aqui, né? Cadê o Artanis? Está coçando? Está dormindo? Por enquanto. Brincadeira, hein, Artanis. Batalha final e você não está aqui, velho. Declare sua ordem. Beleza. Agora temos dois Nexus. Já vai ajudar muito isso. Já vai ajudar muito isso. Se o personagem do Laraki morrer, ele não volta na missão. De boa, ele não vai morrer. Encontrei. De boa, é um senão. De boa, é possível. Mais uma grande, essa é a vilagem, né? E eu, talvez eu, talvez eu, talvez você possa curtir a uma espécie de esforço. Eu vou te amo. E eu, talvez, talvez, a gente que estimarei a uma espécie de uma espécie de a uma espécie de uma espécie. Que eu não sei, por enquanto. Quando eu se acolh, meu Deus não é ficando uma espécie de uma espécie de uns detalhes. Amon está usando as naves mais poderosas da armada contra a pedra angular Por mais doloroso que seja, não temos escolha senão destruí-las Tem uma conquista para fazer da armada dourada, não tem? Usar a lance de Hadun para danificar ou desabilitar 20 naves da armada dourada Não perder nenhum nexo para o Toss Tá, vamos salvar aqui a cada invasão dessa armada dourada, só para garantir Eu vou ter que usar a lança solar, eu não tenho dinheiro Aí complicou um pouquinho, né? Dinheiro não, poder não Tem que parar o tempo, ponta? Mas só precisa dar uma vez, eu acho Você diz que quer salvar seu povo, mas se tornou um carniceiro Só lhe resta a desolação Vocês não têm minério suficientes Eu vou usar a lança solar, vou parar de usar o reforço um pouco, para acontecer de não ter o poder que eu preciso de novo depois. Precisamos de mais um portal intergaláctico, uns colossos também não seria muito mal nessa missão, pela quantia que a gente tem que enfrentar de inimigos. Declare sua hora. Artanis, a armada dourada começou a atacar a lança de Adorno. Vou tentar ajudar as suas forças, mas estamos sofrendo muitas baixas. Ah, vocês se virem aí, estou focado. Essa nave é o signo da sua esperança. Sua fé é o Inca. Cada um com suas BO. O inimigo está enviando uma torrente de tropas pela trilha central. Os Taldarim vão precisar de reforços. Estão enviando uma torrente de tropas. É só cancelar a torrente. Os Taldarim vão precisar de ajuda, estou vendo. Os Taldarim vão precisar de ajuda. O Larak matou todo mundo. O Larak matou todo mundo. O Larak, fica aí. O Larak vai se matar mesmo. O Larak vai se matar mesmo. O Larak vai se matar mesmo. Parece que foi. Parece que foi. Sai daí velho. O Larak vai se matar mesmo. O Larak vai se matar mesmo. O Larak vai se matar mesmo. Agora tem dois negócios produzindo nave. Outra frota de naves definiu o custo para pedra angular. Agora estou preparado. Agora estou preparado para usar a skill. Vamos lá. Só tem que danificar. Tem que danificar a frota inteira? Danificar ou desabilitar 20 naves. Não sei quantas frotas vão vir. Não sei quantas frotas vão vir antes. Você não tem minérios suficientes? Não! Ele tem três. Aqui ele tem cinco. Aqui. Mas o L⁄⁄²... Meu amor... Sim. A situação eu voltei extremática, meus amigos. Carax! Carax morreu, mano! Aí trolou, mano! Eu não vou atacar eles até recarregá-las! Só que eu usei a otabilidade! Agora é meio tarde pra fazer isso aqui, mano. Que diabo é isso, mano? Não! Fraco! Impotente! Ajude-se! A lança de Adun foi atingida em cheio! A matriz de fabricação não responde! Não é mais possível evocar recorços! Ah não! Ah não! Ele vai cancelar todas as minhas habilidades? Ah não! O Alarak não morreu! Quem morreu foi o Caracas! O cara está com dois gatos pingados ali, mano! Todo mundo aqui com um exército poderoso defendendo! O outro não tem nada! Mas ele vai cancelar logo a segunda, mano! A minha única habilidade que eu tenho pra danificar as naves! Não vou conseguir fazer a conquista então! Vou ter que rejogar essa missão depois! Tudo bem! Vamos rejogar! Quero jantar mesmo! Vou rejogar duas vezes! É necessário construir mais pilares energéticos! Uma enxurrada de inimigos logo chegará aqui! Fiquem firmes! E conseguiremos resistir! Somos um! Essa enxurrada com certeza vai vir acompanhando demais gente! Vai lá! Vai se matar! Vai lá! Colocar a armada de baixo ali! Ok! Vem pra cá! Comprar a armada de cima! Não é? Também tem a afistada de vigor! Não é? Ante há um��는 de armas! Cuidado em ele! A Sua! A Sua! Já está vindo mais nave, ele nem encarregou minha habilidade Melhor os escudos protós aí Ai meu, sai Ai que tensão Infelizmente o Alaraque vai matar todas as náfiles É, já era, perdi a segunda habilidade Não deu tempo Ele tem que colocar as duas habilidades de laser aqui Para dar certo isso Antes que você zoe minha bagastoneia, eu vou usar aqui Espera aí Ah, ele não destruiu né, ai trolou Ai trolou, eu achei que ele ia destruir o negócio Eu achei que uma galerinha aí Uma galerinha vem aqui Ah, ok, estou vendo mexer esse lado aqui Morazon morreu? Não, estava em Vasco Tudo limpo, tudo limpo Segue mandando por osso imortal Vamos lá Então Preciso ter colocado as habilidades de laser aqui Agora eu perdi a habilidade É de boa, eu faço depois Eu não sabia que eu ia perder a habilidade Tinha como saber na verdade A matriz de energia da pedra angular chegou na metade Temos que resistir Sem pressão Sem pressão Sem pressão, mas põe mais pilar energético aqui Detectei múltiplos inimigos se aproximando Vão atacar duas entradas ao mesmo tempo Mas já estão fazendo isso faz um tempo, Arthur Não sei se você está prestando atenção aí Mas está dormindo né, porque senão você estaria aqui Já está prestando atenção Não sei se você está prestando atenção Olha senão as galasão vão se matar Agora Eu volto aqui também porque eles não estão me dando nada Se ele avançar muito eles não ajudam Se ele avançar muito eles não ajudam E aí Aqui foi hein Está quase Beleza Ataques vindo da esquerda Ataques vindo da esquerda Beleza Ataques vindo da esquerda Beleza Ataques vindo da esquerda Com certeza não é só daqui Com certeza não é só daqui Um monte de unidade voadora Seria uma pena se eu também dividisse no ataque Não é muita lista Próximo Brindagem aérea Escudo Declare sua ordem Todos os nex estão em pé Detectei uma força muito maior da armada dourada vindo para a pedra angular Prepare-se Acho que vou tentar parar o tempo Por que não contaria Danificar ou desabilitar É isso Dá para parar o tempo Dá para parar o tempo Desabilitar é parar o tempo Errado não dá Nossa bem na hora Tem uma nave em mãe Aí Não pera Essa foi a conquista? Não né Ainda não É dar ele nem o desmatador Não, desabilitar A unidade fica parada Então Portanto que funciona e dá tudo certo Preciso de mais pilares energéticos Vamos meter uns canhot também E rapaz Mal Teoricamente até a nave Ah não, a nave mais no ponto Pensa que nem dança de adulto Não esquece Fala que está vindo mais uma frota ali Eu acho que o Goku vai estar em cooldown ainda. Mas eu já vi mais ainda, está 60%. Eu acho que seria melhor cancelar esses equipes, senão eles não vão ter como se mexer aqui. Vamos lançar um Lara que vai se matar. O Lara que está vivo falando isso. Ele sumiu. Morreu então. Ele sumiu mesmo, eu não sei onde ele está. E eu vim aqui todas as vezes que teve inimigo. Vamos usar a sobrecarga do escudo, já que ele vai destruir tudo o negócio de novo. Também os arangustram o兒 imposto. Mas se também TOGROD gitti-lo. Agora podem chegá-lo para o clara do lado deles. Eu vim aqui praticamente. E vamos para descontarem osplos juntos. Deixe-me. Espeço-me. É hora pois está. Os metros também agora não!!! 엄 defeitos para descontarem os municípios complementares. A vontade de ruxar na base do inimigo é muito grande Eu deveria estar usando isso Aqui né Vai parar o tempo Eu preciso de você Ah já? Não, não é possível, vou perder a outra habilidade Ah já perdi o escudo Perdi toda a energia solar Cadê minha sonda que estava aqui? Nunca adiante construir alguma coisa aqui, mas vou tentar mesmo assim Os inimigos estão atacando as três entradas Resistam irmãos Perdi a visão do mapa ali Não dá para fazer a sondagem de manter a posição né Suas sondas estão sendo atacadas Ai meu Deus, tadinha das minhas sondas Vou manter a posição aqui em cima, se chegar perto morreu Basicamente A minha sonda morreu aqui, tentando construir os negócios que eu pedi Vamos tentar de novo Não dá para fazer a sondagem de manter a posição Não dá para fazer a sondagem de manter a posição Nós estamos segurando mesmo assim, tudo bem Nossa senhora, muito alerta no mapa Resista sonda Ah não dá, porque esses bichos aqui vão ficar atrapalhando Deu certo, tudo certo, todo mundo feliz, todo mundo vivo Tá, próxima flota armada que vier dá para bloquear de novo Ih, esse aqui ficou preso Ah, fica ai então minha filha, descansa ai Aqui também vamos construir aqui Bateria de escudo E isso daqui É, não dá, muita humildade voadora Pera aqui que dividi o exército Mas elas também estão ajudando Pronto, vai vir mais uma armada dourada Talvez seja o suficiente para que eu consiga terminar a conquista Tomara Vou dar mais um save aqui Deixe a sua ruína Boa noite, Lu Então Desabilitar Pronto Então conta sim, parar o tempo Maravilha O Fenix Point Nunca vi-lo Manda um Discord de nome lá para eu pesquisar depois Senão eu vou esquecer Agora eu só não posso perder nenhum Nexus Até então, tô tranquilo Toda gente tô com uma nave mãe aqui, excelente Tá na moda lançar o jogo do Shrek's Con pelo visto Passar um buraco negro aqui, você não tá o exercício inteiro Da nave mãe Alguém viu a Lara que morreu porque eu não vi Eu simplesmente morreram, porque todo mundo morreu Ah não, a Vorazun tá viva ainda Eu só vi esse aqui morrer, pra falar a verdade É do jogo que eu tava falando pra vocês, né, que é tipo X-Con É que se vocês falarem lá e depois eu esqueço Eu só tô pesquisando a hora pra lembrar Como eu tô prestando atenção no jogo, eu tô esquecendo de lembrar as coisas Minha memória já não é uma maravilha Como é que tá uma melhoria aqui? Não tem nada pra melhorar, mas laboratório avançado Acho que não tem nada de pesquisa lá Ah meu Deus do céu Eu tô vendo que eles faltaram em São Zika, né Porque... A gente tava precisando de atenção aqui Ah, não duvido, velho Tava indo loucamente atrás do inimigo 86% Se fosse minha internet já tinha acabado Tá parecendo minha internet de quando eu comecei o canal Terminou de carregar nunca Ah, eu vou assistir um vídeo no YouTube Ah, não, não, esperando carregar A brota da morte chegou Ah, essas tuas aqui, elas tão servindo muito Ajuda agora, sério Ah, desse lado aqui tá segurando muito bem as tuas Eu acho que eu vou até construir mais Ah, nem precisei chegar aqui pra ganhar, velho Eu consegui mais tuas ali Ou não Tudo cai, hein Ajuda agora, velho As naves deles estão se lançando de cabeça contra a lança de Atum O núcleo está chegando ao ponto crítico Hierarga, não podemos mais lhe dar apoio Você fez o bastante, Rohan A pedra angular está se aproximando da força máxima Fuja enquanto pode Ainda mais um save aqui Acho que no final da missão eu vou ficar bem puto se a gente perder Provavelmente não vai vir só o ataque de um lado Porque estamos muito perto do final da missão Ele não acaba porque tá baixando pelo Explorer aqui, né, velho Sua relutância será a morte deles Hierarga, vejam o mar de assinaturas Protoss Ele mandou absolutamente todos os templários possuídos atacarem a pedra angular Ah, eu duvido que tem todos, hein Nós vamos resistir, Carax Temos que resistir Aí ele começou a complicar a situação aqui, meu cara Mas é que o cara precisa de vida Açaí que o cara precisa de vida O cara precisa de vida Manta nave A esperança eu não vou perder Mas nave eu estou perdendo a rodo Eu poderia ficar aqui em cima atirando todo mundo lá embaixo Eu acho que seria bom o negócio Já que eles iriam ter que vir com unidade voadora para me enxergar Mantenha seu inimigo Dele, que o ataque vir com um enem Salve o ataque múltiplo em área Que olha... Lá destructiva Muitos evoluímos Muitos evoluímos Muitos evoluímos Temos a capacidade de infecção Muitos evoluímos vai noventa e nove agora eu rushei, 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 to nem ai rushei, rusha todo mundo rushei no inimigo que zona é essa ai? tá maluco? rushei, nunca quis isso acontecer ninguém nem pisou dentro da base o poder imensurável falhou aqui aparentemente o poder imensurável falhou aqui aparentemente o poder imensurável falhou aqui aparentemente acabou o wi-fi excelentes templários libertem-se de Amon cortem seus ligamentos nervosos nós somos um vulgar sem o Kala o que nós seremos? fortemente mentira acredite mentira Entaro Arcturiz! Fábrica de peruca agora vai ficar buscando 300% Tem de cabelo de protoss pra vender agora O sombrio foi banido de volta para o vazio Por enquanto, estamos livres Tudo por sua causa Eu farei com que o sonho dos protoss unidos se torne realidade Nós vamos reunir os sobreviventes Reconstruir nossas cidades Rejeitaremos a antiga segregação E forjaremos uma nova sociedade Juntos Nós moldaremos nosso destino Entre As estrelas Yo, yo, meu irmão Todas as conquistas feitas, velho Todas Retrato bloqueado, da mão Sem medo do fim, excelentes Vai parar de me conquista, por favor? Devastador de vazio Pronto? Não, pronto nada Vamos mais Pronto? Pô, agora foi Ufa, epílogo Solta o dia, meu cara Porque eu estou aqui há quase 5 horas E eu preciso descansar também, né? Como é possível? Hierarque Estamos recebendo uma transmissão não autorizada Ed Um ar É Kerrigan Tá aí, é Kerrigan, o que você perguntou agora Tchau 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 Tchau, tchau.